É possível ter problemas físicos e emocionais trazidos de vidas passadas? Eu sou o Estevam e ensino qualquer pessoa a se tornar um terapeuta energético poderoso, capaz de tratar em si ou em outras pessoas qualquer dor emocional e física sem medo, mesmo que esteja começando do zero. Então já clica aqui no coração e se inscreve para seguir o meu perfil e continuar recebendo várias dicas super poderosas. Sim, é possível que muitas dores físicas e emocionais venham de vidas passadas, porque cada pessoa tem em si vários aspectos das vidas anteriores, como se a sua mente fosse um arquivo que guardasse todas as suas experiências passadas, positivas ou negativas. E quando numa vida passada, numa vida anterior, aconteceu algo dramático, chocante, impactante, inesperado, que gerou um trauma, uma consequência física e emocional e o espírito não esqueceu aquilo que aconteceu, ele traz na sua memória e pode refletir no seu corpo, na sua mente hoje, aquilo que ele viveu, que adoeceu. São aquelas pessoas que falam assim, eu tenho um problema que eu não sei de onde vem. Isso já aconteceu com você? Comenta aqui comigo e manda esse vídeo para quem você acha que precisa ouvir essa mensagem de que alguma coisa aconteceu no passado.